Música Judá! Judá, vá adiante. Avise teu irmão José que estamos a caminho. Sim, senhoras, meu pai. Tem certeza? Sim, governador. Ele está lá fora e eu aguardo. Pois não faça esperar. Mande meu irmão entrar, por favor. Não acredito. José! Ajuda, meu irmão. Onde está meu pai? Está a caminho. Já bem próximo agora. Eu vim um pouco à frente para te avisar. Meu coração parece que vai sair pela boca. Muita emoção. Edna. E os outros irmãos. Todos estão vindo. Toda a nossa família. Meu irmão. Agora fique calmo. Você só precisa esperar um pouco até eles chegarem. Ajudar meu irmão não consigo esperar nem mais um instante. Vamos até eles, meu irmão. José. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É José, pai. José? É ele mesmo, pai. Meu Deus! Calma, meu pai. É capaz de passar mal. Eu só preciso ver José. Meu irmão querido. A CIDADE NO BRASIL